É algo muito assim, sabe? Não seguir a onda, vai seguir realmente a sua necessidade. Isso faz muita diferença na hora de decorar o ambiente. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Pamela e por aqui a gente fala sobre o universo da decoração, com dicas e inspirações pra você. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode melhorar a decoração aí da sua casa em 4 passos. Super simples e rápido. E pra não perder mais vídeos e dicas como essas, já aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Toda terça-feira tem vídeo novo no canal. Primeiro passo pra você melhorar a sua decoração, né? Se você já tem a sua casa tec imobiliada ou decorada, mas entender como que você pode melhorar aquilo é detectar quais são os problemas de fato. Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação. Digamos que você tem filhos e precisa de um lugar pra armazenar os brinquedos. Um lugar na sala e um lugar no quarto. Tá? Onde que pode ser esse lugar? Tem que ser num móvel, por exemplo, o rack da sala? Ou você tem que pensar em cestos? Esses cestos mais organizadores, mas que ainda assim sejam bonitinhos. Onde que você pode encaixar esses itens? Dessa forma você vai começar a pensar de uma forma mais prática e objetiva. Então você já começa a treinar os seus olhos quando você vai pesquisar imagens e referências quais pessoas também tiveram essas dificuldades e conseguiram inverter o jogo, né? E transformar alguma coisa ali na decoração. Ou se você tem, por exemplo, animais de estimação e ainda assim quer ter uns lugarzinhos bonitos, né? Mas que eles possam brincar ali também. Por exemplo, se você tem gatos. Existem casinhos de gatos ou casinhos de cachorro que são legais e que você pode ainda encaixar na decoração. Fica quase um objeto, assim, decorativo. Esses itens ou prateleiras que os gatos possam subir e tal. Mas que você faça um desenho interessante com essas prateleiras. Tudo isso é pensando, tá? Qual que é o meu problema e como que eu posso resolver? E aí sim você começa, sabe, a olhar imagens e já entender. Ah, essa pessoa também tinha esse problema e conseguiu transformar nisso aqui. Isso pode encaixar, por exemplo, ah, eu moro de aluguel e preciso de imóveis que sejam fáceis de desmontar e levar pra uma próxima casa. Então você pode investir em imóveis soltos, mas que ainda assim tem uma qualidade boa. E falando em imóveis soltos, eu quero dar um recadinho pra vocês. O nosso cupom com 5% de desconto lá do site imóveiscasadacerra ainda tá valendo. É só escrever Dica da Paz sem acento no carrinho de compras. É um desconto exclusivo só pros meus inscritos que vale só até o dia 31 de março. Bora aproveitar e renovar aquele cantinho da sua casa que tá precisando de uma atenção. Tá, Pamela, mas a minha casa continua parecendo muito comum, assim, não parece que tem o meu DNA ali dentro. Bom, então você pode misturar estilos. Então reflete, quais são dois estilos que você gosta muito? Por exemplo, tem gente que gosta de um estilo mais clássico e de um contemporâneo. São estilos bem conflitantes. E dependendo do jeito que você vai misturar ali, pode não ficar tão bom. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, eles podem sim. E até do que eu pensava um tempo atrás. Esses estilos podem conversar sim. É só você balancear. Não colocar, por exemplo, uma peça só perdida de um determinado estilo. Você vai trazendo itens de uma decoração do estilo clássico e vai misturando com outros contemporâneos. Então você vai ter, por exemplo, um sofá com linhas mais retas. Aí você tem uma poltrona, que talvez ela tenha um pouquinho mais de detalhe, que lembra um pouquinho do estilo clássico. Aí você vai ter um quadro também, que lembra o estilo clássico com uma moldura. Mas você vai ter um tapete que seja um estilo mais contemporâneo. Então tenha, por exemplo, só uma cor, ou que sejam listras. Mais ou menos isso, gente. Você vai encaixando um estilo com o outro pra mostrar aquilo que você realmente gosta. Por isso que eu digo que não vale você pegar dois estilos aleatórios ali. Você entrou numa loja, ah, gostei desse. Mas não é aquilo que você, de fato, queria ali na sua casa. Não mostra quem você é. E aqui que o interessante é você refletir o que você gosta, sabe? Então vai olhar imagens, referências e ambientes pra definir um estilo que você mais se identifica, sabe? Se você gosta daquelas coisas que tem uma carinha mais antiga, você pode fazer isso. Funciona muito bem, por exemplo, com o estilo industrial. Essa mistura, sabe? De um retrô com o industrial. Ou se você gosta de um estilo provençal, que é cheio de detalhes, né? E quer um pouquinho do contemporâneo junto. Pode conversar, sabe, gente? É só vocês saberem balancear e identificarem o que vocês, de fato, gostam, sabe? Qual estilo combina com você? Pra quando alguém entrar na sua casa dizer, Nossa, essa é a casa da Mariazinha, assim, é a cara dela. E se você tá gostando das dicas, já aproveita e curte o vídeo. É muito importante pra eu saber se vocês gostam desse tipo de vídeo, pra eu trazer mais assim pro canal. E claro, quando você for comprar um móvel novo, né? Não se esqueça das coisas que você já tem aí na sua casa. Então, olhe em volta, assim, pra ter uma ideia se vai combinar ou não. Porque senão você pode comprar coisas aleatórias, sabe? Que talvez não encaixem muito com o que você queria mesmo, sabe? Essa é uma dificuldade, algo muito simples, mas que acontece com muita frequência. E toda vez, então, que você for comprar um novo item, por exemplo... Mesmo que seja coisa simples, tá? Almofadas. Pense nas coisas que você já tem, tá? Então eu tenho um quadro que puxa um pouquinho pro azul e o resto são cores mais neutras. Talvez eu possa colocar almofadas que tenham tons neutros, mas que também puxa um pouquinho pro azul. Então as coisas vão casando. Não esqueça das coisas que você já tem ali na sua sala, sabe? Que elas, de certa forma, têm que casar, né? Pra tudo ficar harmônico e bonito. Acho que muito mais do que você procurar uma tendência ali da época, tá em alta, usar, sei lá, móveis que sejam de vidro. Então muito mais do que você procurar móveis que sejam de vidro, é você procurar coisas que funcionem de fato na sua casa, tá? Mas eu vou ter um móvel de vidro, mas eu tenho crianças em casa que vão bater e podem quebrar e se machucar. É algo muito assim, sabe? Não seguir a onda. Vai seguir realmente a sua necessidade. E isso faz muita diferença na hora de decorar o ambiente. Você tem que pensar ali quem que mora nessa casa. Além de você, tem marido, tem criança, tem animais de estimação, amigos. E tentar decorar e imobiliar esse ambiente pra suprir as eventuais necessidades que essas pessoas vão ter nesses espaços, né? Quando a gente tem medo de decorar, assim, de colocar a cara ali na decoração e mudar as coisas da casa, assim, a gente começa a ficar na defensiva e a gente põe menos e menos coisas, sabe? Por exemplo, se você comprou um rack pra sala, você vai ter só esse rack com a televisão. Mas não vai ter uma prateleira, não vai ter itens decorativos, vazinhos com plantas, sabe? A gente tende a ficar numa... Tá, assim, só assim tá bom. Mas no fundo você sabe que faltam alguns elementos. Por exemplo, também no quarto. Ah, eu tenho a cama, mas eu não tenho a minha cabeceira. Então você tem que identificar, sabe? As coisas que você acha que tá faltando. E aqui vale um exercício super simples de você olhar uma referência de uma imagem que você acha lindo, assim. Ah, eu queria muito ter esse quarto. O que que falta pra mim chegar lá? Você não precisa gastar reios de dinheiros pra ter uma decoração bonita, sabe? É só você identificar as coisas que faltam e ir preenchendo. Quando os ambientes são muito vazios, as paredes muito vazias, você acaba ficando sem identidade, sem um DNA naquela casa, sabe? Tudo bem, existem pessoas que o do menos é mais, o minimalismo e tudo bem. Mas nesse caso eu acho que é uma coisa bem específica da gente, que não é toda a população que se identifica com esse estilo. E é bom você trazendo pra decoração da sua casa mais itens e vai preenchendo essas paredes, sabe? Então você pode colocar um pouco de cor, seja com tintura ou colocar papel de parede, quadros. Isso falando em parede, mas tem diversas formas que você pode ir preenchendo a sua casa, sabe? Pra ela ter um pouco de alegria, assim. Eu gosto de pensar que as paredes, além da estrutura da casa, elas também servem pra decorar. Então é bom você pensar nelas também como que elas podem se integrar com a decoração. Se você vai ter lá no quarto a parede e a cama, como é que você vai unir a cama com a parede? Com uma cabeceira? Ou se você tem, por exemplo, o sofá e a parte ali da parede, direto. Então como é que você vai unir? Você pode colocar quadros, você pode colocar um papel de parede, aquele feito 3D também, aquelas placas em 3D, tijolinhos. Ou se você tem uma mesa, como é que você vai preencher em volta dessa mesa? Você vai vir com espelhão ou vai vir com quadros? Tem mil e uma maneiras, assim. Depende muito com o que você vai se identificar, sabe? Por isso que é um exercício muito importante você ir olhando e refletindo o que você gosta. E o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, compartilha com seus amigos o Facebook ou o WhatsApp. E comenta aqui embaixo o que você acha que pode melhorar hoje na decoração aí da sua casa. Algo simples, mas que talvez você esteja aí deixando de lado, procrastinando. E que pode fazer uma diferença bem legal na decoração do seu cantinho. A ideia desse vídeo foi realmente trazer algumas dificuldades, alguns problemas que tem na hora de decorar, mas que você pode transformar isso em algo muito legal aí na decoração da sua casa. Um beijo e tchau! 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 Tchau!